Batalhão! Corbar! Alas! Quem vem lá? Major Frias, com mensagem urgente para o imperador. Alas! Vídeo! Axtra! Inscreva-se no canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha a próxima! Um, o poder de um espaço, As tropas militares rebeldes concentram-se no campo de Sant'Anna. O Brigadeiro Lima e Silva pedem instruções. Eis uma proclamação para ser lida ao povo. Diga ao Brigadeiro que mantenha as tropas em prontidão. Majestade, está em palácio uma delegação de juízes. Que entrem. Informe a vossa majestade que o povo não se conforma com o novo ministério dos marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. O povo e a tropa não transigerão com as suas reivindicações. E querem que o imperador transija? A Constituição me otorga o direito de escolher os ministros. Graves consequências adivirão, Majestade. Informe aos amotinados que estou pronto a fazer tudo para o povo. Nada, porém, pelo povo. Complica-se a situação, senhores. O povo, a favor de quem dispus a minha própria vida, agora se volta contra mim. A paz não mais existe no Brasil. Majestade, o primeiro batalhão de artilharia aderiu aos revoltosos. A artilharia? Um, um, um. Um, dois, um, dois, Um, dois, alto Que triste futuro te espera, meu filho Criado como um porco Entre gente ignorante Queira Deus este país nunca precise de ti, senhor príncipe D. Pedro! Mas o que é isso? Olha esse menino! Meninos! Moleque! Sem vergonha! Senhor Dom Pedro de Alcântara! Eu não fiz nada pra nada! Tu és um príncipe! Não devemos ter misturar os estresos! Ai, ai, ai! Mas é o campo! Não devemos ter misturar os estresos! 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 É um absurdo, meu marido! Uma insensatez da vida que leva este rapaz! É... Uma estroina, um irresponsável! Um devaço! Ora... Coisas da idade! Pedro já não é mais um fedelho! Além disso, tem que se comportar como um príncipe herdeiro Com a dignidade que a sua posição exige Vou chamar-lhe as falas É preciso uma decisão mais definitiva, senhor meu marido Um caçamento Algum assunto sério, pelo que vejo? Pedro, cumprimenta teus pais decentemente A vossa benção, minha Augusta Mãe, Dona Carlota Joaquina Rainha de Portugal e princesa de Espanha, senhor meu pai Ora, deixa-te de mesuras Tenho ouvido coisas de ti que me arrepiam os cabelos De mim? De ti, sim, que não sabes se portar como um príncipe herdeiro São invenções de freia rápida, só porque não decorei a declinação no latim Bem sabes a que me refiro, Pedro Mas já tenho preparado o teu castigo Um caçamento Amanhã mesmo Mando Marialva para a Europa Para arranjar-te uma esposa Casamento? É Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo Lorena Arquiduquesa da Áustria Marialva para a Europa 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 Amém. É linda. Tua melhor composição, Pedro. O que foi? Tenho que ir ao Plácido. Pedro, há tanta coisa que gostaria de conversar contigo. Não me demoro. A situação política não é das mais tranquilas. Por que não procuras ajudar teu pai? Meu pai teme que eu seja um liberal. E não é. Caluda, se Francisco I, teu pai, descobre que tens por marido um príncipe liberal... Perdoa-me pela intromissão, Alteza. Seria muito bom que te preocupasses mais com as coisas da corte. Ora, freia rápida. Meu pai hesita enquanto seus ministros divergem. Uns querem que ele retorne a Portugal, outros acham que eu devo ir. Não deves ir. Nosso lugar é aqui. Há muito por fazer. Não faças nada que prejudique nosso herdeiro. Até mais ver. Muito bons dias, Alteza. Bom dia, Plácido. Que tal o cavalo? Parece bom. Eu creio que a ferradura da mão esquerda se soltou. Dê cá. Vê o fogo, Plácido. Tio. Vim. O que é? Tio. Quase. Tem as novidades? E aí Vem, vem, eu quero vir Calma, calma Espera É preciso agir, majestade É uma rebelião, a tropa está amortinada Ora, mas o que é que eles querem, Sr. Tomás Antônio? Selvagens! São selvagens? O que está esperando o Sr. meu marido? Eu quero ir embora desta terra Eu não quero ficar aqui nem mais um minuto Estão te preparando outra peça Tal qual o famixerado agora a parte E tu não percebesse um palmo adiante do nariz Eu estou farta desta malta de arruaceiros Carlota Isto é terra para o teu filho Pedro e para a paspalhona da Leopoldina Quanto a mim, quero voltar para Portugal Para o meu palácio Viver entre gente E não neste paraíso cheio de mosquitos E quando chegar a bordo Bateri com os meus zapatos Um ou outro Para não levar secar O grãozinho de areia desta terra maldita Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cuidado Cuidado Xalaça Xalaça Atende Para, para Mais um rabo de saia Alteza Uma revolta Onde? No campo de Santana Eu vou até lá Vai enfrentar os amotinados? Vou parlamentar com eles Mas sozinho, Alteza Nosso bom amigo O príncipe Dom Pedro Acaba de ingressar na vida política do reino Acabou-se a tranquilidade dele Alte Espera Não vejo que é o príncipe Dom Pedro? Senhor Brigadeiro Francisco Joaquim Carrete O que está querendo vossa tropa? A tropa e o povo querem uma nova constituição Só a constituição, meus bons padres Macamboi Romão de Góes Também um novo ministério, Alteza E uma nova junta governativa A tropa eu peço que confie em mim Quanto ao povo Peço ao meu povo calma E serenidade Voltai aos vossos lares Ao vosso trabalho A constituição será otorgada Não por imposição, mas por merecimento Filho, socorro Vão me matar Não, meu pai É a grande homenagem Não, meu pai Não, meu pai Não, meu pai Não, meu pai É a grande homenagem Isso é a monarquia constitucional, senhor Conde dos Arcos. Melhor uma monarquia constitucional do que outro regime que não seja monarquia, senhor Palmela. Jure por mim, Pedro. Juro, em nome de ao rei, meu pai e senhor, e em meu nome próprio, veneração e respeito a nossa santa religião, observar, guardar e defender perpetuamente a constituição. Nomei o meu prezado e bem amado filho, Pedro de Alcântara, para príncipe regente. E como tal, encarregado do governo geral e inteira administração de todo o reino do Brasil. Vou certo de que o novo regente se avirá como amigo e pai destes povos, cuja saudosa memória levo profundamente gravada em meu coração. Rio de Janeiro, 22 de abril de 1821. Assinado, Dom João VI. Convido meu estimado filho a assinar o termo de juramento e a posse de regente. Daqui me despeço, com tristeza. No Brasil eu passei os melhores anos de minha vida. A sua permanência no Brasil vai provocar reações desastrosas em Portugal. Prepara-te e que Deus te proteja e te livre de todas as tramas e conspirações que cercaram o teu pobre pai. Minha volta para Portugal. Talvez seja o primeiro passo para a independência do Brasil. Se o Brasil separar-se de Portugal, ponha a coroa sobre tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. Minha volta para Portugal. Minha volta para Portugal. Minha volta para Portugal. Me recomende ao Sr. Visconde. Encantado. Até mais ver, Sra. Viscondessa. Alteza, bom dia. Bom dia. Estou muito feliz porque Dom João VI já chegou a Portugal. Como é que V. Exª sabe disso? Soube-o na Embaixada da Inglaterra. O Embaixador Inglês é sempre muito bem informado. Sua Alteza nos dá a honra de conduzi-lo até o passo. Muito agradecido. Estou perto. Até nas praças já sabem das novas. Será que sou eu o último a saber notícias de Portugal? Hoje eu soube pelo Barão de Marescal que as cortes de Lisboa não se partam de criticar a regência. Já me chamam de rapazinho brasileiro. Ainda mostro a eles quem é rapazinho. Isso vem acirrando os ânimos do povo. A ação das cortes de Lisboa está acelerando o processo de separação. Jamais faltaria a fidelidade que devo ao meu pai. Os brasileiros e os portugueses residentes no Brasil pensam diferentemente. Sabes que já se reabriu a loja maçônica que Dom João VI havia fechado? Conspiram novamente os pedreiros livres da maçonaria. Todos os cidadãos desse país são livres em suas ações, Freia Rápida. Desde que não viram os princípios do regime, altesão. Os maçons são úteis ao regime. São perigosos, insinuantes. Ragem nos bastidores. Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta esta sessão extraordinária da loja Comércio e Artes. Dada a alta relevância do assunto e sua grande urgência, concedo de imediato a palavra ao nosso venerável irmão orador. A situação política grava-se dia a dia. As cortes portuguesas já nos impuseram uma Constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Logo depois, um decreto que pretende suprimir toda a autoridade do nosso príncipe regente. E agora, essa inescrupulosa resolução querendo eliminar os nossos tribunais criados por o rei D. João VI. Se nos curvarmos diante de tais afirmações, estaremos aceitando o retorno do Brasil à condição de simples colônia de Portugal. É o cúmulo! Aqueles imbecidos! Isso é um abuso! O que é que eles estão pensando? Isso é uma provocação! O que está acontecendo? Uma carta de Lisboa exigindo o retorno de sua Alteza D. Pedro a Portugal. Isso será o fim da regência! Eu mostro a eles quem eu sou! As cortes tratam o príncipe regente como um rapazinho que precisa completar os seus estudos na Europa. Não pode concedir nisso. Sr. Gomes da Silva, levam esses decretos aos jornais. Quero que o povo tome conhecimento disso. E depois volte aqui. Temos o que fazer esta noite. Prudência, Alteza. Ao povo caberá a decisão. Mas isto é o fim da regência? Querem que D. Pedro volte para Portugal? Exigem que sua Alteza abandone o povo brasileiro. Isto é um absurdo! Uma calamidade! Silêncio! D. Pedro! Viva, D. Pedro! Vossa Alteza não pode deixar no Brasil. Vossa Alteza tem que ficar no Brasil. Por favor, Alteza, não nos deixe. Fique, Alteza, fique! Vossa Alteza não pode deixar. Fique, Alteza, fique! Silêncio, silêncio! Antes de mais nada, um gole deste vinho. Porzão, Alteza. Viva, D. Pedro! Viva! Viva, D. Pedro! Viva! Viva! Quero um ministério reunido no passo logo pela manhã. O povo já se decidiu. Antes de pedir os conselhos, comunico-vos que já escrevi a meu Augusto Pai informando que vou cumprir as ordens recebidas. Estou pronto para regressar a Portugal. Não posso compreender. Sua Alteza sabe muito bem o que está fazendo. Alteza, Vem pedir os conselhos de vossa prudência e sabedoria, meu bom Frei Sampaio. Este é o momento de suma importância para o futuro da nação. Os decretos vindos das cortes de Lisboa são humilhantes para o nosso povo. E nós, os maçons, não podemos permitir nesse aviltante retrocesso que quer impor ao Brasil. Nada menos se pretende do que desunir-nos, enfraquecernos, arrancando do seio da família brasileira o único pai comum que nos resta. Que se organize uma comissão para informar ao príncipe a nossa determinação. Que se ouça o povo de toda a nação. Que sigam emissários para Minas Gerais, São Paulo, a fim de trazerem de lá as mensagens. De suas representações, serão milhares de assinaturas. Será o povo exigindo o respeito e a consideração que o Brasil merece de Lisboa. Querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal? Querem a divisão do Brasil em pequenos estados? É preciso que estejam todos unidos para exigir que Dom Pedro fique no Brasil. Os cidadãos sensatos e livres consideram finalmente lavrada a sentença da anarquia e da escravidão do Brasil. Toda a nação está reunida em torno de Vossa Alteza. Todos estão convencidos de que Vossa saída do Brasil será o estopim que fará explodir a luta armada pela independência. O filho emancipado já não poderia ser privado dos direitos e prerrogativas que por partilha legítima lhe pertencem. Que o príncipe fique até que o soberano Congresso seja informado da verdadeira situação do país. Excelentíssimo senhor Clemente Pereira. Como é? Para o bem de todos e felicidade geral da nação? Estou pronto. Diga ao povo que fico. Bem-vindo, conselheiro José Bonifácio. Beijo às mãos de Vossa Alteza. Melhor dizendo, ministro José Bonifácio. Já vos confiei o cargo de ministro do reino e de estrangeiro. Sereis a pessoa de maior prominência do novo governo. Vosso prestígio conquistado nas cortes europeias servirá para calar a boca aos malduzentos de Lisboa. Nunca o Brasil precisou tanto de Vossa Excelência. Sem quebra do elevado respeito que me merece as decisões de Vossa Alteza, sou constrangido a declarar que somente aceitaria tão honrosa nomeação sob determinadas condições. declararai Vossas condições, conselheiro. Terá que ser entendimento particular. De homem a homem. Convido-vos para um passeio. Senhores. Vossa tarefa daqui para frente será árdua. Tereis que consolidar e pacificar a nação. Tereis que preservar a sua unidade. Sem derramamento de sangue. Sem lutas. Concordo. Para tanto se impõe uma sábia e resoluta reforma administrativa. Perfeitamente. Sou de opinião que o Brasil deve ter uma Constituição própria. Uma Constituição que atenda às exigências peculiares ao país. Mesmo contra os deputados de Lisboa. Chegaremos então a um passo da independência. Por que não, Alteza? Por que não? Continue. Continue. Todas essas decisões exigem que Vossa Alteza permaneça no comando supremo deste país. Seja qual for o caminho dos acontecimentos. São estas as condições que me atrevo a propor para servir como ministro. Podeis-vos considerar ministro. Atenção, pessoal! Atenção! Tropas portuguesas na barra! Atenção! As tropas portuguesas estão querendo desembarcar no Brasil! Senhores, todas as tropas que Portugal mandar ao Brasil, sem o meu consentimento, serão consideradas inimigas. Apenas permitirei que desembarquem soldados dispostos a servir sob meu comando. Somos mil e duzentos homens em armas com ordens para desembarcar. Quem dá ordens aqui sou eu! Ordeno que regressem imediatamente a Portugal. D. Pedro viajou para Minas Gerais. O Brigadeiro Pinto Peixoto assumiu o governo em Vila Rica. O Brigadeiro Pinto Peixoto assumiu o governo em Vila Rica. Primeiro, senhora. Princesa. Perdoe-me a falta de cerimônia. A vontade, senhor ministro. Aprecio muito o vosso trabalho. Vossa Excelência sabe da minha paixão pela botânica. Muito me honra esta visita. Vamos chegar até a minha modesta morada. Antes eu gostaria de conhecer a vossa famosa coleção de plantas Com muito prazer Trago boas novas Pedro tem sido muito bem recebido em sua viagem Minas Gerais está pacificada Meu marido fez com que os rebeldes de Vila Rica lhe rendessem homenagens Eu tinha certeza de que isso aconteceria Veja este exemplar, princesa Maravilhoso É uma cateleia purpurada Exatamente A viagem de Pedro foi um grande passo em favor de nossa causa, ministro Sem dúvida Dom Pedro voltará dessa viagem com a consciência De que está destinado a fazer dessa terra um grande império O objetivo É trazer Dom Pedro para o nosso grupo Afastá-lo da influência do Andrada Que ainda o tem nas mãos O Muniz Barreto deu-me uma ideia Um título dignificante Um título? Qual seria? Protetor e defensor perpétuo do Brasil Magnífico E não virá da parte do Andrada E sim E sim da municipalidade Assim prenderemos Dom Pedro à causa brasileira E passaremos uma rasteira no Bonifácio Rasguemos o véu dos mistérios Só assim baquearão de uma vez os dragões que rugem e procuram devorar-nos Por proposta do Brigadeiro Muniz Barreto Suplicamos a Vossa Alteza Se digne aceitar o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil Não posso aceitar o título Tal como se me oferecem O Brasil Não precisa de protetor Aceito, porém, com muita honra O título de defensor perpétuo E juro mostrar-me digno dele Escutem O próximo passo será destituir o Andrada Do cargo de grão-mestre da maçonaria Juro promover a custa de minha própria vida Juro promover a custa de minha própria vida A integridade A integridade Independência Independência E a felicidade do Brasil E a felicidade do Brasil Levantai, irmão Guatimozin Eu vos recebo e constituo Grão-mestre maçom Na plenitude de todos os direitos Saudemos o irmão Oze Oze Há uma trama organizada tentando jogar Vossa Alteza contra mim Não creio que as coisas cheguem até esse ponto Vendo os acontecimentos de São Paulo São um insulto à regência E particularmente contra minha pessoa Meu irmão Martim Francisco foi escorraçado da junta governativa Mas Vossa Excelência sabe que eu já ordenei uma ação punitiva contra os sediciosos de São Paulo Mas nem Francisco Inácio nem seus sequazes obedeceram as vossas determinações Urge uma ação enérgica contra eles Comunicai ao Ministério que farei uma viagem de pacificação a São Paulo Era o que eu pensava em vos sugerir, Alteza Prenderei os revoltosos Pessoalmente Estamos a duas vagas de São Paulo, Alteza Há algum movimento suspeito na cidade? Tudo em calma Abram caminho para a comitiva de Sua Alteza, o Príncipe Regente Abram caminho Saúde da frente Repressa Vamos Vamos Jamais Tama alguma Teve condutores tão ilustres Ora Também nenhuma delas foi tão digna deles Encantadora senhorita Alteza Permiti-me a honra de apresentar minha irmã Dona Domitila de Castro, Canto e Melo Concedei-me a honra de vos convidar Para um café em minha casa É com muita honra que vos apresento As figuras mais importantes da província de São Paulo, Alteza Eu estou muito feliz por me encontrar entre a boa gente de São Paulo Coronel Silva Teles e senhora Senhora Arruda Botelho e senhora Vossa Alteza Senhor Camargo de Toledo e senhora Padre Belchior Pinheiro Padre Belchior, como está passando? Senhorita Maria Ribeiro Pires do Prado Senhorita Maria Antonieta Moraes Parra Senhorita Carolina Pereira de Campos Vergueiro Senhora Cristina de Jesus Paes Leme Senhor Antônio Fonseca de Albuquerque e senhora Senhor Vicente da Costa Taques, Góis e Aranha Capitão Morde e Tu Nós temos aqui presente um oficial da corte de Napoleão Com esta farda defendi gloriosamente a milícia da minha terra, Alteza Capitão Não foi minha intenção magoar Vossa Excelência Como prova de reconhecimento pelos serviços que prestou a pátria Eu vos condecoro com a ordem de Cristo E com a ordem do Cruzeiro Coronel João de Castro e sua filha, Dona Domitila de Castro, Canto e Melo Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz considere-se destituído de seu cargo Juntamente com o senhor Miguel José de Souza Pinto será conduzido ao Rio de Janeiro Preso Sou muito grata pela atenção ao meu chamado, Alteza De que se trata? Eu não queria incomodar Vossa Alteza, que já tem tantos afazeres Eu estou em viagem para Santos, mas ainda disponho de algum tempo O que te transtorna? Trata-se De meu marido Nós estamos separados há alguns anos Ele agora ameaçou tomar a guarda de meus filhos Insiste em perseguir-me Já tentou até Até me matar Eu creio que por ciúme, não sei Quem não os teria Fica tranquila Isso não tornará a acontecer Eu serei eternamente grata Isso é uma declaração de guerra Ainda tem mais, Alteza Exigem que Dom Pedro se submeta a simples condição de delegado das cortes de Lisboa São determinações intoleráveis Pretendem também nomear todos os nossos ministros E transferir para Portugal a sede do governo brasileiro Isto é demais, seu ministro É chegada a hora de cortar os laços que nos unem a Portugal Tende-se todo o meu apoio Dom Pedro precisa ser convenientemente informado sobre a decisão que deve tomar Música Música Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estamos cercados Não admitimos neste recinto oficiais armados Esta espada é para defender a minha pátria Aqui está uma mensagem de sua majestade Acaba de ser dissolvida esta assembleia constituinte Senhores, considerem-se presos Respeito vossa majestade, o imperador Em nome de sua majestade, o imperador Considere-se preso Lamentavelmente, Dom Pedro escolheu o caminho da violência Do absolutismo Primeiro passo para sua decadência Hum-hum E aí Oi! E aí E aí E aí E aí Tenha tido tantas preocupações, Titília Com a criação do novo Conselho de Estado Terás um pouco mais de paz Se eu pudesse estar sempre a teu lado Vou precisar muito de ti Estou esperando um filho Tem certeza? Amor, amor, amor Oh, perdão, perdão, perdão Tu estás bem? Providenciarei para que nada te falte Viscondessa O que? Serás Viscondessa Eu? É, Viscondessa de... De... De Santos Santos? Mas não é a terra dos andrados? É por isso mesmo Quando eles souberem Como Viscondessa, precisas ter um palácio que seja digno de ti Pedro Farei construir a mais bela casa da cidade A Bastardinha A nova filha do Imperador Quantas filhas tem o Imperador? Registradas ou... Pelo mundo, né? Nem o Imperador Popas Que língua! A saúde Da favorita de sua majestade A mais feliz e importante das mulheres da corte A-a-a 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 Amém. Amém. Mas é um absurdo. A ralé na Capela Imperial. Não há o que temer. Vossa Excelência está aqui a convite do Imperador. Amém. Amém. Jesus, Vete em terra, Vá ação, Vá ação, Vá ação, O Revolucar, Foi um escândalo, majestade Aquela mulherzinha na tribuna imperial Já fui informada de tudo, marquesa Vou conhecê-la hoje Conhecer a quem? A senhora Dona Domitila de Castro Sou majestade o imperador Sua majestade a imperatriz Dona Leopoldina A senhora Dona Leopoldina de Castro Dona Leopoldina Apresento-vos o coronel João de Castro Cantuimelo O seu filho, o tenente Francisco E sua filha, Dona Domitila de Castro Vejo agora que também a inveja de vossa formosura provocou a revolta das damas à corte Encantada, majestade Em vosso desagravo pediu ao imperador que vos nomeasse a primeira dama do passo Seja feita a vontade da imperatriz De hoje em diante, vossa mercê terá lugar permanente na tribuna de honra da capela imperial E como primeira dama participará de todas as recepções e festas na corte Queremos ver sua cara Que anjos são estes que andam rodeando De noite e de dia Cantando Ave Maria Somos filhos do rei Netos do Visconde Aposto que preferes a trigueirinha Isabel Maria Belinha, vem cá Vem liga ao pai Deve estar com raiva de ti Por quê? Por certo, deve sentir que dás mais importância aos filhos imperiais Ah, deixa-te de ciúme Isabel Maria não tem pai Não posso dizer isso É verdade Todos podem usar o nome dos seus pais A nossa filha, não Isso porque nasceu filha do imperador Imperador que tudo pode Mas não pode reconhecer a própria filha perante o seu império Isabel Maria Será reconhecida publicamente como filha do imperador Quem me dera estar longe daqui Para poder dar-te um beijo A minha filha... O ano foi O ano foi Que eine roide A minha filha Queira A minha filha Queira Galera Queira A minha filha Queira Seu A minha filha droga Pro作 Admito tudo, Pedro. Menos isso. Isso o quê? Todos devem me julgar uma tola. Se eu não tomei nenhuma atitude até hoje, foi para evitar um escândalo. Aprendi com meu pai a ser responsável e sensata. Leopoldina. Aceitei essa mulher na corte na esperança de esconder essa vergonha dos teus súditos. Mas eu acho que eu errei, por quê? Por quê? Espera! Aquela menina! Ela não tem culpa, eu sei, é uma pobre criança. Mas eu não quero. Eu não admito essa intimidade com os nossos filhos. Seria a continuação de nossos erros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom dia, Sra. Viscondessa de Santos. Meu amigo chalaça. Estou transbordando de felicidade. O que a torna mais encantador ainda, Domitira? O que achas de minha casa? Belíssima, encantadora, Domitira. E o que falam na corte sobre a festa de inauguração? Loas de um, despeite de outro, as coisas da corte. O importante é que falem. Falem! Sua Alteza manda-lhe este mimo. O que será? Se me permite, eu gostaria de ler. Por favor, estou curiosa. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador e defensor perpétuo do Brasil, querendo dar um público testemunho do alto apreço em que tenho serviços prestados pela Viscondessa de Santos, tratando de minha amada e querida filha duquesa de Goiás, e, por bem, acrescentar-lhe com o título de Marquesa de Santos em sua vida. Quero e mando que a referida Dona Domitila de Castro Cantuimelo se chame Marquesa de Santos daqui em diante e que, com o dito título, goze de todos os privilégios e isenções. Está encantadora, senhora Marquesa? Marquesa de Santos em sua vida. Marquesa de Santos em sua vida. Marquesa de Santos em sua vida. A CIDADE NO BRASIL Sua Majestade Imperial, D. Pedro I. Concedem-me a honra desta dança, Sra. Marquesa. A CIDADE NO BRASIL Mesmoiselles, Messieurs, Molinets du D.A.D. Rentours des promenades. Mesmoiselles, Messieurs, Molinets du D.A.D. Mesmoiselles, Messieurs, Un, Deux, Trois, Quatre. Grands tours des promenades. Attention, un pour un des mers. Sous-titrage MFP. Já enviaste aquele chalaça, secretário ao conviteiro à procura do imperador? Já, Majestade. Há três dias que Pedro não pernoita no passo. Foi por causa da morte do Sr. Visconde de Castro, Majestade. A morte do pai da Marquesa não justifica esse procedimento. Majestade, tudo isso passará. Minha paciência se esgotou. Deixe-me a sós com a Imperatriz. O que é isso? É nos armários da Marquesa de Santos que devem ficar as suas roupas. Mas isso é uma insensatez? Já não aguento tanta humilhação. Perdeste a razão? Não vês o escândalo? É tu quem tem o desplante de falar-me em escândalo? O imperador que há três dias dorme na casa de sua amante? Estás louca? Louca! Eu sei que o nosso casamento foi uma imposição diplomática. Que é meu dever dar-te filhos. Eu sei que eu não posso exigir o teu amor. Mas eu posso exigir respeito. Não porque eu sou a arquiduquesa d'Austria ou a Imperatriz do Brasil. Mas porque eu sou a mãe dos teus filhos. Debaldina! Não foi para ser humilhada que eu deixei a corte de meu pai. Cala-te! Vá viver com essa Marquesa de Santos. É lá o teu lugar! Cala-te! Vamos! Bate! Bate na tua mulher! Na mãe dos teus filhos! Bate na Imperatriz do Brasil. Perdoe minha intromissão, Majestade. Mas trata-se de notícia muito importante. Tropas castelhanas invadiram novamente o território brasileiro. E o que faz o Barbacena que eu mandei para comandar as tropas das províncias do sul? Bateu em retirada. As tropas não obedecem mais. Há notícias de muitas mortes, Majestade. Providencie todo o necessário para minha partida imediatamente. Sua Majestade vai para a frente de combate? Não posso admitir invasões em terras brasileiras. Vou levá-los a chicote de volta ao seu país. Vão! 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 O que é isso? 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 O que é isso?